Não necessitamos de irmãos cavaco nem do dito cujo para sermos fraudulentos com o FMI. Não precisamos de príncipes do Algarve para habitarmos num estado policial tanto ao jeito dos seus herdeiros e da chularia de caralhos preto. Já morreram todos os burritos de Marrocos, a epidemia entrou pelas penínsulas da Europa e os cangalheiros tocam punhete aos putos de uma realidade de mentira. A putaria geral ao serviço da entidade terrorista que dominam o sol comunista lamba ranhos para alimentar a repressão, a censura e o genocídio. O perigo das falsas democracias torna-se assim geral, subornando o direito e a vida. A conjugação das estrelas obriga a fechar portas à conspiração mortal.